Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje fazendo um vídeo pra falar aqui sobre o anúncio do novo controle do Playstation 5 Que foi divulgado aí pela própria Sony Playstation E é um controle Edge, é um controle aparentemente um controle tipo um modelo Pro pro Playstation 5 E é claro galera, mostrou aí o seu design, mostrou que realmente é um controle bonito O controle atual do Playstation 5 já é bem bonito na minha opinião, vou até pegar ele aqui pra vocês É um controle muito legal, tá? Eu acho que o peso dele é ideal Toda a parte de ergonomia do controle também é bem legal E é muito legal as pressões dos botões, enfim né É um controle muito bem construído, já teve até elogios de outras marcas falando desse controle Então agora a Sony Playstation vai fazer esse controle aí, Edge Não tem data, uma previsão de lançamento pra esse controle Mas eu imagino que até o final do ano aí, eu acredito, isso é uma suposição minha Informação tirada das fontes, vozes da minha cabeça Eu acredito que até o final do ano teremos aí o lançamento desse controle E eu estou chutando que no mínimo 100 dólares vai ser esse controle lá nos Estados Unidos Então você coloca que aqui pro Brasil vai ser, pode pôr uns milzinhos, pode colocar Como vocês viram no vídeo da apresentação, é possível mudar os analógicos lá Dá pra você fazer algumas, remapear os botões como vocês viram Você pode remapear os botões Claro que você pode jogar aí, ah eu quero jogar FPS Então você deixa ali mais o seu estilo Ou se você vai jogar outro tipo de jogo Como de repente um jogo de futebol, um jogo de luta Ou um jogo, mesmo que não seja um jogo de corrida Eu creio que também deve ter alguma coisa legal pra colocar Mas já vou avisando vocês que vai ser o olho da cara Principalmente aqui no Brasil, nada é barato aqui no Brasil Então vocês viram que na imagem divulgada o controle é branco Com alguns detalhes pretos, assim como o atual controle do Playstation 5 E eu estava conversando com o pessoal aqui dos grupos aqui que tem Indie Games E a galera estava falando que provavelmente eu acredito Eu também estava com o mesmo assiocínio Que vai sair aí o controle numa cor preta mais pra frente Ou num azul, vermelho, um amarelo, o que seja E aí vai ser mais caro e sempre mais caro E as coisas vão ficando cada vez melhores, ó Delícia! Mas é um controle Pro No estilo de um controle Elite, né? Então creio que o preço será um pouquinho mais salgado E aí vai de cada um Não é algo assim que pra um jogador como eu Ou um jogador casual que joga aí algumas horinhas No final de semana, quando tem um tempo Na semana, quando eu consigo jogar um pouquinho Não é por muito tempo Não jogo de forma competitiva Até porque eu sou ruim pra caramba Então não é um controle algo que você precisa ter Mas é um controle pra quem curte, claro Periféricos, curte tecnologia E também coleciona Tudo relacionado a videogames Vai querer comprar com certeza E aí a gente pode ter certeza Que o preço vai ser salgado Pra vocês terem uma ideia Vou mostrar pra vocês aqui alguns controles Aqui, ó No Playstation 4 Eu tenho essa versão aqui Que é a versão transparente, tá? É a versão translúcida Que eu gosto bastante desse controle Na época eu tive dificuldade de encontrar Ah, mas eu tenho 15 controles desses Beleza, eu tive problema pra encontrar Mas justamente por ele ter uma cor aí diferenciada Ele tem nessa opção transparente Tem transparente azul e transparente vermelho Também tem um outro aqui, ó Que é um cinza platinum Que eu também gosto da cor dele Eu acho bem legal Esse eu comprei na BGS Não era tão difícil de encontrar Uma vez você jogava no mercado livre E você até encontrava Porém, tava sendo vendido bem carinho Então baseado nesses controles Que eu tenho aqui de Playstation 4 Eu imagino que o preço vai ser Bem salgadinho Ainda nem deu tempo, cara De eu comprar um controle preto Que eu tenho mó vontade De comprar um controle preto Do Playstation 5 Ainda não deu tempo Ainda não sobrou dinheiro pra isso Agora vai sair esse aí Cara Meu bolso vai Vai ficar Mais vazio do que já tá Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curte esse tipo de conteúdo Vídeo informativo Vídeos de gameplay Vídeo de análise Não deixa de se inscrever no canal E deixa aquele like Maroto esperto Claro que você ajuda É tipo Uma gorjeta Pela informação Trazida pra vocês Muito obrigado Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau